Olá meu povo, bom dia, estou aqui na casa da Liliane, como vocês podem ver, outro ambiente e estou fazendo uma carne moída, como o Ricardo uma vez gravou um vídeo aí, no dia das mães o meu filho gravou um vídeo em homenagem, quem nunca viu, dá uma olhadinha lá no canal é homenagem do meu filho Ricardo, uma coisa assim né, ele mostrando ali a carne moída com batata ele até acrescentou outro cenoura e outras coisas né, eu não fazia assim, ele disse ela não fazia assim, ela fazia carne moída com batata, por quê? naquela época a batata era barata, hoje em dia a batata virou ouro né mas naquela época que meus filhos eram pequenos, a batata era baratinha e a gente podia acrescentar ali bastante batata, naquele pouquinho de carne moída né para servir todos os filhos né, era um tempo difícil sim, mas é uma saudade que eu sinto desse tempo né, eu sinto saudade dos meus filhos pequenos né, da minha casa, de toda aquela né, simplicidade que a gente vivia né, mas sabe, tinha muito amor depois né, foi cada um para o lado, eu e o meu ex-marido né, infelizmente agora vou pôr um pouquinho de água, eu não mostrei preparando a carne, porque já tem, eu já fiz aí né essa carne, eu tô fazendo um feijãozinho, coloquei um pouquinho de colorau, só para mudar a cor e também tô temperando o feijão, essa vai ser nossa comida, nosso manjar dos deuses né, louvado seja Deus que a gente tem né, o que a gente comer, graças a Deus, e aqui tá gostoso viu gente, cheiro tá maravilhoso tudo, todos os temperos, e para mais almoçar né, eu queria falar uma coisa com vocês, é uma pessoa no canal, eu não me lembro quem foi ela falou sobre o meu cotovelo, que é a diabetes, realmente gente, isso aqui é a diabetes né, eu tenho vergonha disso né aí ela deu uma dica, depois eu vou voltar lá, direito né, para ver, obrigado minha amiga um beijo, um beijo que eu esqueci quem foi né, depois eu vou dar, vou dar uma olhada para ver quem foi né, que escreveu porque ó, pode ver que aqui né, não tem né, e aqui, gente, eu só faltei passar cloro aqui gente, como isso me irrita né, dá vergonha, porque fica esse cotovelo afrodescendente né, e você peleja, peleja e nada mais mas, a diabetes ela faz isso gente, ela, ela dá muito, é, a pele muito, resseca muito, o meu rosto esses dias tava, um, só pela misericórdia, todo estourado né, e o meu marido ele não tem diabetes, mas ele tem problema nos rins né, e a pele dele também tá meio estourada, eu sempre cuido de comprar um hidratante, hidratante um hidratante para ele, porque, porque resseca muito, chega sai aquela pelezinha seca sabe, e ali ele tem que tá passando sempre o hidratante né, e assim como eu, só que eu sou meio relaxado meu povo, eu esqueço eu tenho hidratante, tá lá dentro do guarda roupa, comprei, até mostrei pra vocês né, vinha da feira e mas gente, eu passo um dia hoje e dez, não, eu esqueço, só que aqui eu passo quase toda noite passo o creme, passo o hidratante, não adianta não viu gente, aí ela me ensinou, essa pessoa me ensinou e só diz, eu faça, eu depois eu vou voltar lá nos comentários, pra ler direito o que é que você deixou escrito porque eu não lembro, seria diferente se, não seria eu se não fosse assim e tinha? é, e tinha, não tinha esse feijão tá com calma bis, as pessoas tão falando que eu tô falando bastante você tá falando bastante? é, porque eu era muito tímida, aliás eu sou, eu sou mais pros trajes dos bastidores, porém agora eu tô mais falante não sei o que que aconteceu comigo é, será felicidade né? é, pode ser né? pode ser isso pode ser felicidade então eu acho que, hoje, esse vídeo de hoje né? é pequenininho gente, eu vou fazer pequeno pra, só pra não deixar vocês sem né? você tá em outro ambiente né? porque eu tô em outro ambiente eu aproveito quando eu tô aqui né? pra conversar bastante com a minha filha né? aproveito ela bastante né? converso bastante com o meu gênero, que eu gosto muito e... e a gente fica conversando aí eu vou, sabe, diminuir um pouco né? é, só pra não deixar vocês sem o vídeo aí todo dia todo dia eu posto né? um pouquinho ali e espero que vocês gostem né? lá em casa tá, aquela bagunça né? mas é como eu falei é uma bagunça do bem né? uma bagunça que logo logo e não se reduz a tá e o apartamento arrumadinho gastei né? fiz né? não dei passo maior do que a perna não eu dei um passo porque graças a deus eu já tenho meu salário né? então eu dei um passo conforme a minha perna alcançou né? comprei não comprei de primeira qualidade o piso mas comprei um piso bonitinho porque ali em casa não era pela beleza era porque ele tava tudo soltando né? fizeram uma feita ou seja machucar o pé né? isso e eu tinha medo de tropeçar a gente botava um tapete ali né? pra não tropeçar Botinho, cadê o menininho de vovó? então gente vem cá vem mulher é isso e eu espero quando eu voltar eu mostro tudo pra vocês né? um beijo Rodângela Medeiro né? que falou comigo tava conversando ali comigo no whatsapp e mais e mais pessoas né? um beijo Áurea né? minha amiga querida lá de Santa Catarina né? eu te amo tá amiga? Flávia de Minas a Flávia, a Sonia né? da Irlanda e da Irlanda que conversa sempre comigo nós estamos conversando ali ela é uma fofa e outras e outras que eu não vou lembrar tudo né? muita gente ali não pra lembrar na mesma hora né? depois eu vou mostrar a gente alguns anos vocês já estão vendo o que a gente vai comer arroz, feijão e carne unida com batata é uma delícia gente é uma delícia nós não somos chegadas em carne unida não é... sabe quando você gosta de ver o pedaço de carne? eu gosto de carne de panela quer você pega aquele pedaço e põe no fraco aí a carne unida você procura e parece que tem farinha sabe? é o pão ralado como diz minha mãe e aí você não acha né? mas eu quis fazer um abraço pra minha filha né? porque ela gosta muito de carne unida com batata e amanhã eu vejo o que eu faço né? é aí que eu vou estar mostrando pra vocês e no sábado é... o Rodolfo tá querendo assar né? uma asinha de frango, uma coisinha né? pra gente esperar uma visita né? espero que essa visita não dê pra trás como dia só no outro né? e venha porque é de muita alegria pra alguém sabe? alguém que eu não diga a vocês que tem eco até já já olha aí meu povo estamos almoçando Rodolfo boa tarde agora comer povo Liliane e eu né? e vamos almoçar meu povo e a Ivonek também vai comer vocês estão servidos? o almocinho simples da Bisa né? o cheiro tá muito bom tá muito bom né? e o gosto também então até daqui mais um pouco eu tô pensando em ver o Gabriel como ele está né? fazer uma visita lá pra ele dar um beijo nele se eu for gente eu não tô falando que eu vou se eu falar com o Jorge eu vou mostrar pra vocês tá bom? um pouquinho se ele deixar né? porque vocês sabem que ele não gosta mas eu vou tentar e aí eu mostro pra vocês né? pra vocês ver como ele está obrigada a todos pelas orações pelo Gabriel louvado seja Deus que Jesus me presenteou com amigos bons né? com anjos que são vocês meu povo sabe que um dia eu já falei pra vocês não tô sendo repetitiva né? que um dia eu me sentia muito triste né? ali não sei se eu tava com depressão já não sei mas aquilo caiu por terra né? como todo o mal da minha vida vai cair por terra em nome de Jesus Cristo que o inimigo da minha vida ele só se levanta pra cair porque eu oro eu oro eu entrego a minha vida a Deus né? eu não fico de qualquer jeito né? e... muito obrigada a todos vocês pelo carinho ali dos comentários que eu leio todos eu leio todos os comentários sou grata a Deus por a vida de cada um de vocês amo vocês até já vamos rumo aos 11 carros Fátima Ribeiro de Portugal Rosa Meneghelli de Brubenal Marlene Ambroso de Cordeirópolis Ana Jesus Fonseca de Minas Gerais um beijo a todos vocês a gente já deu muita risada aqui eu e a Ivoneide eu tinha gravado uma parte do vídeo né? já tava sabe? já tava até boazinha só que o ventilador de teto da Lili ele tava fazendo um barulho muito estranho e eu não me liguei depois quando já tava sabe? já tinha gravado uma boa parte do vídeo aí eu percebi que aquele negócio tava ninh 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 eu falei meu Deus esse vídeo vai sair uma preservada ai gente eu falei pra vocês né? eu ia na casa do Gabriel não fui né? porque o Jorge foi buscar um remédio na droga numa farmácia por ai né? e ele demorou pra chegar por isso que a gente não foi né? lá na casa dele tadinho mas eu falei com ele né? por chamada de vida ele tá melhor graças a Deus eu agradeço a todos né? pelas orações ai e os beijos que eu vi só foi esses né? foi muito engraçado gente o barulho do ventilador depois que eu me liguei naquilo né? eu falei meu Deus do céu que barulho feio que coisa chata né? e a gente não foi pra praça porque foi o dia de juntar todas aquelas coisas leçol travesseiro coberta esquecendo toalha de banho trouxendo todas essas coisas quando o o rapaz da Uber viu eu acho que ele deve ter falado valha-me Deus que vontade que ele teve de voltar pra trás né? porque era muita coisa pra gente trazer pra cá sempre vem né? e não deu pra fazer caminhada por causa disso né? eu não ia fazer caminhada ou assobiava ou chupava cana né? até passei pela pracinha e a Neide tava lá né? a Neide é uma inscrita do canal ela é de Paulo Afonso na Bahia e ela disse tá caminhando de carro é bizarro não, fazendo caminhada de carro eu achei engraçado beijo Neide pra você e pra sua amiga que eu não consegui lembrar o nome mas não era gente eu estava vindo pra cá né? com todas essas coisas ali tem um quarto ali não a casa da Lili tem um quarto que tá tomado por nossas coisas eu falei foi tanta coisa que aconteceu do carro que eu sinceramente acho que quando a gente foi embora tem que alugar uma van pra ir pra casa porque esses carros baixos não dá pra ir levar não vamos deixar de brincadeira eu falei pra vocês que eu ia mostrar um videozinho todo dia não sei né? seja lá do que fosse pra não ficar sem vídeo e assim eu vou fazer né? eu vou editar esse videozinho vou fazer uma oração vou editar e vou colocar ele no canal madrugada aí pra ele entrar cedo pra ver se desocupam o celular né? pra gente ir na praça se não tiver chovendo Rodolfo vai com a gente cedinho lá na praça né? dá umas voltas vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai Deus querido e amado Pai Celestial aleluia louvado seja Deus Senhor meu Deus que eu diminua meu Deus a cada dia o Senhor cresça na minha vida Pai eu entro na tua presença Pai Celestial pra pedir meu Deus por uma porta de emprego Jesus uma porta de emprego pra esse homem que está aí desempregado com a família meu Deus quase passando necessidade ele já anda preocupado cabisbaixo sem saber o que fazer oh Deus Todo-Poderoso abre essa porta de emprego meu Deus que ele seja chamado pra fazer uma entrevista de emprego tem tanta esperança meu Deus e nunca chega esse dia mas eu creio meu Deus que ainda nessa semana nessa semana que se inicia aí né? que vem meu Deus semana que vem que ele seja chamado meu Deus pra trabalhar Pai querido Pai amado a jovem também que está à procura de uma porta de emprego o jovem né? o rapaz e a moça a dona de casa que também tem vontade de ajudar em casa trabalhar abençoa meu Deus abre essa porta de emprego Pai querido Pai amado visita a minha amiga ali meu Deus que vai fazer uma entrevista e tá preocupada sem saber se vai conseguir passar nessa entrevista de emprego ó Deus Todo-Poderoso faz presente meu Deus na vida dela Senhor abençoa que ela passe nessa entrevista que esse emprego seja dela seja um emprego abençoado eu te peço meu Deus em nome de Jesus Cristo Pai querido Pai amado essas pessoas aí meu Deus com dor nas costas eu te peço uma cura meu Deus dor na coluna o nervo ciático inflamado a dor nas pernas a inflamação nos joelhos essa queimação nos pés e nas pernas ó Deus Todo-Poderoso essa doença aí chamada esporão inflamado e doendo entra com a cura meu Deus passa o bálsamo da cura em nome de Jesus Cristo faz a obra Senhor controla essa diabetes essa pressão alta controla aí esse triglicérides controla meu Deus em nome de Jesus Cristo o colesterol entra com a cura meu Deus na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento cura meu Deus esse coração inchado essas artérias entupidas meu Deus passa o bálsamo da cura tira meu Deus com a tua mão santa e poderosa esse canse meu Deus nessa garganta entra com a cura meu Deus em nome de Jesus Cristo ali meu Deus alojado no estômago meu Deus ó Pai querido Pai Santo arranca meu Deus com a tua mão essa enfermidade para nunca mais voltar Pai querido Pai amado eu te peço meu Deus pela essa pessoa aí do outro lado com síndrome do pânico com depressão com dor estomacal meu Deus meu Pai entra com a cura em nome de Jesus Cristo vai tirando toda angústia toda tristeza toda dor na alma cura meu Deus para a honra e glória do teu santo nome eu repreendo o espírito da morte que venha ali meu Deus assolar essa pessoa que essa pessoa tem o desejo de se matar ó Pai querido Pai Santo eu repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo amém obrigada meu Deus pelo dia de hoje por estar viva né e estar bem um beijo a todos um abraço fiquem com Deus Jesus abençoe rique poderosamente a sua vida a sua casa a sua família um bom final de semana a todos vocês e até o próximo dia em nome de Jesus amém amém amém